O grande dia vem aí, mas antes do momento tão esperado, algumas orientações que farão toda a diferença quando os bebês nascerem. O programa casal grávido da Cacemes esclarece, por exemplo, quais são os tipos de parto. O melhor tipo de parto é o parto feito com responsabilidade. É o parto que oferece menores riscos, tanto para a mãe, para a gestante, quanto para o feto. E ainda a importância da relação médico-paciente. Então, quando tem uma boa relação médico-paciente, facilita bastante as coisas e a tendência de dar tudo certo, acontecer um parto seguro com responsabilidade aumenta. Com tantas orientações práticas e teóricas, muitas mamães saem do curso conscientes dos procedimentos de cada parto. Gostei das dicas das profissionais, tirei dúvidas, que até então eu não tinha encontrado respostas e estou gostando bastante. Ajuda bastante, ajudou a tirar as dúvidas, principalmente entre o parto normal e a cesárea. E aí a gente pegou mais força ainda para adquirir o parto normal, o parto vaginal. E aí se tudo der certo, é só aguardar agora. Ajuda bastante, ajudou a tirar as dúvidas.